A Inventum 2019 tem sido o palco para que empresas já consolidadas no mercado tecnológico nacional possam apresentar-se novamente para a comunidade o trabalho que vem sendo desenvolvido. Entre essas empresas está a Raimix, que tem desenvolvido um trabalho que já está presente em todo o território nacional. Nós estamos ao lado aqui do diretor da Raimix, que tem uma atuação, como disse, em todo o mercado nacional, Celso Saito. Bem, rapidamente, a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre este trabalho que a Raimix desenvolve e que a trouxe nestes 25 anos de atividade, Celso. Então, o ano de 2019 tem sido um ano especial para a nossa empresa, que é o ano que nós estamos completando 25 anos. Aqui em Pato Branco, especificamente, nós estamos há 17 anos, nós viemos para cá em 2002, com apenas 3 colaboradores e hoje nossa unidade aqui tem cerca de 800 colaboradores. A nossa indústria está focada na parte de eletrônica, na manufatura de produtos eletrônicos. Então, nós atuamos em todos os segmentos, na área de médico hospitalar, agricultura de precisão, automação, a parte de medição de energia elétrica, a parte de geração de energia elétrica via energia solar. Então, a gente atua em todos os segmentos eletroeletrônicos, no caso. E saltar de um universo de 3 colaboradores para 800 já nos dá uma ideia do case de sucesso que a Raimix é, né? Agora, no seu entendimento, o que foi preponderante para a empresa chegar aonde chegou? Então, diversos fatores nos levaram a escolher a cidade de Pato Branco aqui em 2002. Uma das questões é a questão do investimento da cidade na parte de educação. É muito forte aqui o polo na parte de inovação, através da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, a FADEP, a própria Mater Dei. Então, são grandes fornecedoras de mão de obra qualificada, além da própria estrutura da cidade. E através dos seus gestores, eles investiram muito na parte de tecnologia. E a empresa aproveitou bastante esse gancho do desenvolvimento da cidade e aproveitou esse gancho para desenvolvimento. Esse é um trabalho desafiador, principalmente pela área em que a Raimix atua. Como é que imagina o futuro da Raimix, não é? E o futuro dela está intimamente ligado também ao próprio desenvolvimento da sociedade, nesse segmento desafiador que é a tecnologia. Isso é verdade. O nosso segmento, ele altera-se muito rápido. A gente, se voltar 10 anos no passado aqui, nós vamos ver a diferença que era a velocidade da internet, a velocidade dos nossos aparelhos celulares, nem se existia a ideia de smartphones. Nós estamos nos preparando através da indústria 4.0. Nós estamos fazendo as primeiras ações de investimentos nesse setor para automatizar. E muito ao contrário do que as pessoas imaginam, a tecnologia não vem para roubar novos empregos. Muito pelo contrário, ela vem para gerar novos empregos com mais qualidade, com colaboradores mais qualificados. E a indústria 4.0, ela vem exatamente visando isso, né? Para que você possa ter um processo mais automatizado, que você tenha informações online, com a internet das coisas, os equipamentos conversando entre si. E nós vislumbramos isso para o futuro, não só da nossa indústria, mas da sociedade como um todo.